Pitadas do tempero, oferecimento, hospital de olhos de cascavel, cirurgias laser catarata retina, soluções em oftalmologia, filés de tilápia Copacol, aprovados por consumidores apaixonados por sabor. Olá, muito bom dia, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por, sabe, esse amor que nós recebemos e acabamos repassando nas nossas receitas e nas nossas atrações. Veja algumas que nós preparamos para vocês para essa sexta-feira. Vamos conversar com a Catiane Seconi, que é uma personal trainer, que nos fala sobre alguns exercícios físicos. Vamos também fazer uma vitamina de melancia com manjericão. Vamos conversar com o Dr. Jefferson, que nos fala sobre circulação das pernas e como prato principal, tilápia Copacol ao molho de requeijão. Depois de comer tanto, vamos pensar em como ficar bem fisicamente. Vamos conversar com a Catiane Seconi, que é uma personal trainer, que vai nos mostrar alguns tipos de exercícios. Vamos acompanhar. Bom dia, João. Bom dia para o pessoal de casa. Eu sou a Catiane, personal trainer. E hoje eu vou dar as dicas de como executar abdominais em casa ou na academia. Muito importante na realização dos exercícios abdominais é que ele é um músculo como qualquer outro. Então você precisa dar um estímulo para ele e um descanso no outro dia. De nada adianta realizar mil exercícios para o abdômen no mesmo dia. Aquela gordura que fica sobre a musculatura não some fazendo exercícios abdominais. Aquela é só com uma dieta balanceada, prescrita por um nutricionista. Essas foram as dicas de hoje. Continue assistindo o programa. É com você, João. Já está bonitão de corpo com todas essas dicas da Catiane. E agora tem que ficar com um sorriso mais lindo ainda da Clínica Conceito. Acompanhe. Chegou o momento de trocar a sua prótese por um implante dentário. Porque não há nada mais bonito do que um sorriso saudável. E o Centro Odontológico Conceito faz tratamento completo com os melhores profissionais. Revele para o mundo o seu melhor sorriso. Centro Odontológico Conceito. A saúde e a beleza do sorriso como você sempre quis. Centro Odontológico Conceito. Clínica Conceito. Nós assinamos embaixo. E agora uma vitamina para você ficar mais bonito ainda. Acompanhe. No nosso quadro drinks e bebidas de hoje, uma vitamina especial. Melancia com manjericão. Muito bom para a saúde. E para isso eu tenho duas xícaras de melancia, suco de dois limões, quatro folhas de manjericão e 100 ml de água mineral. O suco dos limões. Já vou entrar no liquidificador aí. Umas pedrinhas de gelo para ficar mais cremoso o nosso suco. Água. E o equivalente a duas xícaras de melancia. O manjericão é uma erva altamente nutritiva. Ela contém óleos essenciais que fornecem aroma calmante e benefícios à saúde. Várias vitaminas como a vitamina A, B, C, E e K pode ser encontrado na mesma. O manjericão é também uma boa fonte de minerais como zinco, cálcio, manganês, magnésio, férreo e potássio. Aonde vai melancia, fica muito doce. Nossa, saborosíssimo com manjericão e com limão. Nós desejamos em nome de toda a equipe e da Rede Massa, muita saúde a todos. Delícia a vitamina. Pode realizar que além de fazer bem para o corpo, você fica mais bonito. Mas vamos conversar agora sobre um produto muito bacana. Aliás, muitos produtos. Mas é uma marca conceituadíssima. E nossa amiga, vamos conversar sobre Copacol. A Copacol para mim é... Saborosa, fresquinha. Parece que eu fui lá, pesquei. Como é que diz? É... Hum... Esse frango desfiado... Hum... Hum... É bom, né? É crocante, sequinho e é muito fácil de fazer. Mãe, tô na TV. Quando o consumidor faz propaganda, não tem erro. Experimente. Copacol, apaixonados por sabor. Tudo isso, bom demais. Se o consumidor faz a propaganda, é porque é bom mesmo, né? Copacol, fica um abraço para todo mundo que trabalha e se envolve com essa excelente marca. E agora, vamos conversar com o Dr. Jefferson sobre circulação das pernas. A nossa ideia hoje é passar um pouquinho da importância, especialmente da panturrilha, né? Sobre a ativação da circulação nas pernas. Então, o que acontece é que, dentro do nosso sistema circulatório, nós temos o coração que impulsiona o sangue para as pernas, né? Para os braços, para a cabeça, para as vísceras. Então, especialmente para as pernas, o que acontece é que o coração está aqui no nosso peito e empurra o sangue a favor da gravidade. Então, é muito fácil o sangue chegar até os pés. O problema é que, quando o sangue chega nos pés, ele precisa voltar para o coração, porque é um sistema que fica circulando. Então, quando o sangue está localizado na região dos pés, se não existir uma bomba ou algo que faça o sangue voltar, ele não vai voltar. Porque agora ele tem que pegar o caminho inverso, ele tem que subir em direção ao coração. Então, normalmente, para que haja essa subida, você tem que ativar elementos específicos das pernas e dos pés, para que a gente consiga esse feito. Então, nós temos um sistema venoso que ele contém válvulas, né? E essas válvulas estão colocadas de uma forma que elas impedem com que o sangue caminhe sempre na mesma direção. Ou seja, de baixo para cima. Toda vez que o sangue tenta caminhar ao contrário, ele bate na válvula e a válvula fecha. Então, se ele sobe, a válvula abre. Se ele desce, a válvula fecha. E abrindo e fechando, então, ele permite que o sangue caminhe em uma direção. Então, uma bomba muscular comprime as veias e empurra o sangue para cima. E a válvula abre durante essa compressão e fecha quando existe o relaxamento, né? Então, até tem um exemplo aqui, onde existe a musculatura da perna e no meio dessa musculatura nós temos veias com válvulas. Então, se você faz exercícios, você ativa a circulação. Se você não faz exercícios, você não ativa a circulação. E como prato principal depois do break, tilápia copacol com requeijão cremoso. Muito bom! Legenda Adriana Zanotto